Vem, derrama Tua glória Queremos ver Tua face Queremos ver Tua face E vem, derrama Tua glória Queremos mais de Ti E queremos mais de Ti E vem, derrama Tua glória Queremos ver Tua face Queremos ver Tua face E vem, derrama Tua glória Queremos mais de Ti E queremos mais de Ti E vem, derrama Tua glória Queremos ver Tua face Queremos ver Tua face E vem, derrama Tua glória E vem, derrama Tua face E vem, derrama Tua face E vem, derrama Tua face Inscreva-se